Fala novamente pessoal, aqui é o Wando novamente, trazendo aqui um novo vídeo aqui do ETS-2. Vamos, estamos aqui com essa reta de escavadeira aqui ó, destino Hanover, acho que é 14 toneladas aí o peso dela, vamos levar lá nesse Mercedes aqui, Actron, acho que é isso, não estou enganado, é aqui ó, Actron, vamos transportar essa reta de escavadeira para Hanover. Bom galera, deixa eu já agradeço aí quem acompanha o canal, você que está passando aí pelo canal, não se esqueça de se inscrever aí, tá bom? Se gostar, deixa aí o seu like, vamos comentar aí, compartilhe, beleza? Vamos andar? Vamos levar essa máquina para Hanover. Bom, aqui nós vamos entrar aqui a direita, caminhãozinho baixo, não vem não, caminhãozinho aqui é baixinho ó, cabine baixa, Mercedinhas aí, é 300 e, não estou enganado né, 350 aí de cavalo né, de potência, é uma cavalada né, uma, mas, saquinho, mas já manda a gente pilotar, é o nosso destino né. Vamos levar aquele sinal verde ali né, passagem para nós. Vamos pegar a rodovia ali em cima. Agora vamos acelerar. Deixa eu dar uma olhada aqui na Foi mal o carrinho Opa, tirei aqui A visão A carga é a retroescavadeira É 14 toneladas Destino é Hanover Ali outro, 90, 90 Está aí, está aí Brute Eu acho, né Esperado quarta-feira 22, né Aqui é o 22 aí Não é a saída, não É a saída E a chegada é quinta A renda aí que nós vamos ganhar É pouquíssimo, né O caminhão não é meu 295 aí, euros Vamos entrar ali Vamos para dentro que eu não consigo fazer aquela subidinha de fora não Reduzir daqui, mas de melhorar Bom, já é noite, né Vou ligar aqui os farol Ah, carrinho Não adianta aí A hora aqui que está custando 20 É, consta agora 21, 9 horas da noite Andando com o farol baixo aqui Deixa eu voltar aqui com a minha mão Já vamos sair da rodovia Vamos entrar aqui A direita Vamos escambar aqui de lá de ir abaixo A carga não é tão pesada, né É leve 14 toneladas O Mercedes aqui está Andando, né Estamos chegando aí aos 100 km Ok, vamos lá Tchau. Vamos arriscar uma quebra de asa. Vamos passar por esse caminhão. É uma bitrem. Bitrem de madeira. Opa. Quase tomba agora o caminhão. Sanifique a carga com certeza. Opa. Cuidado do bug. Olha. Começou a dar uma quebra de asa. Caminhão baú ratinha já tombada. O volante não está tão sensível. No caso está aqui configurado. Lá nas configurações. Volante joystick. Dei uma regula. Regulei lá. Acessibilidade. Se tivesse só o volante. Para a gente fazer isso aqui. O caminhão já tombava. Aqui é meu pro. Pro 50. Ou ouro. Comenta pra desenrolar. Em real. Não. Da mesma. Vamos rodar, mas? A gente vai sim理ar. É lá. A gente vai óxido aqui. Esse jogador é certo. nossa saudade estranha o caminhozinho aqui é madeira para dar em dúvida baixinho corre agora foi pro brejo agora foi o brejo barulho o cacete vou ter que fazer aquela velha manobra né vai cortar um pouco a gravação aqui que eu não configurei aqui os botões o nome teletransportar né é esse aqui mesmo a conta só um pouco mais que nós volta já e já estamos de volta caminhão a terra novamente ainda até já estava né desvirado e fazer a curva fechada demais tinha aberto para o lado direito fazendo a curva puxando para a esquerda não tinha tombado não a 6% do dono ali no dano o caminhão 22 não caminhão na carga né e 22 no caminhão é faz parte vamos acelerar novamente e aí isso aqui já é cidade a novo é mais à frente eu vou bati foi entre a direita a nuvem e aí e aí vamos descer nada ainda não fechadinho aqui então chegando já as marchas aqui é diferente não tô entendendo não ali tá na 5s 5s é 5s cada caminhão cada caminhão tem a sua fuleragem e o caminho começa a falhar aguentar 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 filha estamos chegando cacete a gente vamos entrar aqui nós vamos descer o lado da água não é na cidade de randovo não é num buraco opa quase chego para bater que eu acho que é o lugar onde o pessoal mais anda falhou o microfone agora sai de baixo que dá vai e é aqui lá praticamente fica sempre no mesmo local onde nós vamos descarregar a ver se nós ajeitar logo de primeira e sair vão dar resenha para completar ea nossa viagem beleza não sei pra fora é escavadeira no seu local danificada nem mais aí no seu devido lugar onde seus cavaletes cachorro bonitinho razoável né após tempo batendo a mais do que bom bom galera mais uma entrega entrega aí terminada né finalizada e aqui é o meu vovó é o que eu gosto mais o vovó aí tem um vovó e o eu esqueci o nome do outro caminhão que eu peguei agora conhece aí galera até a próxima então deixa eu gostei tá bom capricho dedão no like aí vamos comentar compartilha o vídeo aí com os amigos colega que você conhecer beleza se inscreve até a próxima fui